15. A busca pela continuidade as leva à insinuação somente quando presentem que o interesse masculino está quase desaparecendo é que certas mulheres se insinuam sobre os homens. A insinuação, principalmente a insinuação explicitamente sexual, é o último e mais desesperado recurso a que recorrem, quando não vislumbram outra alternativa. Como elas não gostam muito de sexo, somente em último caso recorrem a ele. O que as motiva a se insinuarem é o desejo de continuidade do interesse masculino, o qual é extremamente forte e cuja satisfação interfere diretamente na autoestima feminina. O desejo da continuidade parece ser o desejo feminino mais forte e o fator que as leva a se oferecem àqueles que as rejeitam, desprezam ou simplesmente não as notam. Qualquer homem que já tenha se relacionado alguma vez em sua vida com uma mulher que não lhe desperta atração alguma saberá disso. Ao invés de castigar aquele que a despreza com o mesmo desprezo, como seria lógico, sensato e correto, a mulher quase repelida insistentemente o persegue, tenta dobrá-lo e fazê-lo inverter a forma como a trata, tentando desesperadamente ser amada. O mais interessante é que, se realmente consegue a inversão, passa a evitá-lo de forma dosada e calculada, pois sua meta de ser objeto de interesse foi alcançada e, para que este interesse seja contínuo, ela agora necessita excitar-lhe os desejos sem satisfazê-los, preservando-lhe as esperanças. A espertinha joga com a esperança do homem e sua meta não é amá-lo mas ser amada. Uma mesma mulher que perseguir um homem que a repeliu por despertar-lhe aversão, muito provavelmente repelirá outro que a perseguir por despertar-lhe paixão, interesse e desejo. O que definirá a perseguição ou a fuga será a satisfação ou não do violento desejo feminino de preservar a continuidade do interesse masculino. Ela somente deseja mantê-lo preso, desejando-a, e mais nada. O desejo da continuidade é o desejo de exercer o poder sobre a alma do homem por meio de suas necessidades sexuais e afetivas, as quais devem ser incendiadas ao máximo e nunca satisfeitas. É este desejo de continuidade que o sedutor ativa para que as mulheres o persigam. As mulheres parecem ser altamente vulneráveis à rejeição masculina, assim como nós somos vulneráveis a decotes, minissaias e a conduta feminina voluptuosa. A vulnerabilidade feminina principal é o desejo de continuidade do interesse masculino. Obviamente, há outras vulnerabilidades fortes, tais como os desejos de proteção contra aquilo que temem, de ter dinheiro, de humilhar as rivais, de vingar-se dos rejeitantes e de satisfazer a curiosidade, mas o desejo de continuidade parece ser a vulnerabilidade dominante, a qual as demais se somam. A inveja das rivais é o que as mobiliza a conquistarem um homem que estiver acompanhado por uma mulher linda. A curiosidade as mobiliza a tentarem trair um homem misterioso. O desejo de poder as leva a se insinuarem para os mais ricos. O medo as leva a procurar os protetores e liderantes. Mas todos esses casos são perpassados pelo desejo da continuidade. As várias vulnerabilidades femininas se reforçam mutuamente, desenhando um panorama das fraquezas emocionais por onde as mulheres podem ser tomadas por homens vádios inúteis, mal intencionados, mas também por onde poderiam ser arrebatadas por homens bons, se estes prestassem mais atenção no que estamos apontando. Normalmente, a mulher pressupõe, inconscientemente, que sempre há algum desejo masculino, ainda que tênue, direcionado para ela. Acredita, sem dar-se conta, que o desconhecido que está passando do outro lado da rua não recusaria uma oferta sexual caso fosse feita. Ela se acredita desejada. Imagina que, caso se oferecesse sexualmente, sua oferta seria prontamente aceita pelo estranho. Algumas chegam até mesmo a acreditar que todo homem é um violador em potencial e, portanto, alguém que as deseja. Esta crença inconsciente lhes dá estabilidade emocional. É uma crença na continuidade do interesse masculino e uma necessidade do psiquismo feminino. Quando a crença inconsciente na continuidade é abalada, um mal-estar emocional impele a mulher a restabelecê-la, mobilizando-se em direção ao homem que a abalou. Por que elas desejam tanto a continuidade? Simplesmente porque a continuidade lhes dá garantias presentes e futuras em favor daquilo que elas desejam e contra aquilo que elas temem ou detestam. A mulher vê o homem de um ponto de vista pragmático e funcional. Sua frieza, no que diz respeito a ser solidária com o sofrimento emocional masculino, não implica indiferença em relação aos benefícios e garantias que este mesmo sofrimento proporciona e, para dizer a verdade, quanto mais sofrermos por amor, tanto mais garantias de continuidade estaremos lidando. O nosso tormento amoroso e frustração sexual demonstram que estamos presos, acorrentados pela paixão e em continuo interesse por aquela que nos acorrentou. 16. Uma forma de reverter a continuidade a um procedimento muito eficiente para prender a nós uma mulher dominadora que queira nos submeter pela paixão, seja ela uma namorada ou uma esposa. Consiste em praticarmos periodicamente sexo intenso e selvagem, sem sombra alguma de sentimentalismo passional, aliado a uma postura liderante protetora e a ausências mais ou menos prolongadas, sem a menor sombra de assédio. Com este procedimento, podemos inverter a continuidade do interesse, tornando a mulher continuamente interessada em nós, não era isso o mesmo que ela queria para nós. E devolvendo-lhe o feitiço que tentou nos lançar. Entretanto, não recomendo que o utilizem com várias mulheres simultaneamente e nem tampouco com mulheres casadas. Lembre-se que o marido é um homem como você, que sofre dores emocionais, e que, além disso, o casal pode possuir filhos que terão o seu lar destruído. Além disso, a poligamia parece ser uma cadeia em que o homem vai se tornando escravo de um número cada vez maior de mulheres, buscando a satisfação sem nunca encontrá-la. Neste círculo vicioso, o polígamo vai roubando mulheres que deveriam estar destinadas a outros homens. Também não recomendo que apliquem este procedimento se a mulher estiver colaborando e se mostrando compreensiva e solidária com suas necessidades emocionais. Este procedimento deve ser destinado somente a desarticular as artimanhas das trapaceiras. Considerando que, no caso em que estamos pressupondo, as intenções de escravizar-nos pela paixão existem desde o início, parece milícito devolver a desonestidade, oferecendo-nos como escravos apaixonados ao mesmo tempo em que nos recusamos terminantemente a selo, frustrando os planos da espertinha. 17. As retaliações aos rebeldes. Na guerra da paixão, o homem que não se deixa dominar de forma alguma por uma fêmea predadora provocará todo tipo de retaliação e deve estar preparado para suportar o pior. Ferida no desejo da continuidade, a frustrada retalherá com birras, pirraças e vingancinhas idiotas, na tentativa de castigar o rebelde e forçá-lo a ceder, como ele ousa. Se todos sempre fizeram o que eu quis, por que é que ele não faz? As retaliações começam sutilmente e vão aumentando à medida em que não surtem o efeito esperado. As formas de retaliar são as velhas e conhecidas artimanhas infernizantes. Desaparecer subitamente, ficar sem telefonar, não atender os telefonemas, não responder aos recados, aceitar cantadas de outros homens, sair com amigas, viajar sem que saibamos com quem, tentativas de provocação de ciúmes etc. Se a mulher for muito histérica, poderá gritar desesperadamente, fazer ameaças e até cometer agressões físicas. Poderá ainda fazer alguma denúncia caluniosa contra você a polícia. Em alguns casos, as retaliações indicam que a mulher perdeu o seu prazo de validade e a relação terminou. São os casos em que a frustrada já não é capaz de nenhuma ação agradável e somente nos fornece tormentos. Em outros, ainda há chance de se aproveitar alguma coisa por mais algum tempo. Tudo dependerá da mulher e do grau de seu desejo de poder. Se formos capazes de administrar este desejo, simulando entregar o coração sem entregá-lo efetivamente, como elas fazem conosco, prolongaremos o tempo de suportabilidade da relação. 18. Sobre a beleza. Fala-se muito que as mulheres desejam ser belas e que os homens preferem sempre as mais belas. Com efeito, a beleza é um poderoso componente indutor da paixão amorosa no homem, motivo pelo qual as mulheres a desejam, mas devemos tecer algumas considerações a respeito, principalmente no tocante à definição e relativização do belo. O que seria a beleza? Segundo Lalande, o belo seria, um dos três conceitos normativos fundamentais aos quais podem reduzir-se os juízos de apreciação. Se designa assim o que causa nos homens certo sentimento, sui generis chamado emoção estética. Este conceito e seu contrário se aplicam mais ou menos na ordem de sensibilidade afetiva, como o bem e o mal no da atividade, o verdadeiro e o falso no da inteligência Lalande, 1967, p. 112, tradução minha. O belo é visto como relativo por muitos filósofos, ou seja, como algo que não existe em si e por si mesmo. Alguns filósofos até negam que seja possível encontrar caráter objetivo às coisas chamadas belas. Esta palavra já não designária, neste caso, senão o que agrada a tal classe social ou a tal época. Tal é, por exemplo, o ceticismo estético de Tolstói em O que é a arte? Lalande, 1967, p. 112, tradução minha. Sinto-me inclinado a concordar com o ceticismo estético de Tolstói e a discordar, neste ponto específico, da seguinte concepção de Kant. O que agrada universalmente sem conceito Kant, crítica do juízo, e, parágrafo 9, citado por Lalande, 1967, p. 112, tradução minha. Esta é uma concepção parcial, já que Kant nos oferece outras definições. Ainda assim, sou incapaz de compreender, pelo menos até este momento, como algo poderia agradar universalmente. A universalidade do belo implicaria na existência de algo de absoluto e, até onde me é compreensível, na negação da relatividade da beleza. É possível, entretanto, que Kant tenha pressentido alguma determinação arquetípica por trás dos padrões estéticos, possibilidade que não descarto. Talvez seja esta determinação arquetípica que se referiu Sócrates ao afirmar a existência de um belo por si mesmo.